Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar o resultado da JHSF do primeiro trimestre de 2024, da operação consideravelmente diversificada. A gente tem ali a operação de construção civil, shoppings, hotéis e restaurantes, locação residencial e clubes, além do aeroporto executivo, está muito vinculado à alta renda. Então, se fosse analisar aqui a operação, pensar a operação, eu veria muito mais por esse vínculo com a alta renda de forma diversificada do que propriamente com uma operação de incorporação, restaurante, blá, blá, blá. Sem muito observar no trimestre, com melhoria versus o ano contra ano, mas um ano contra ano que vinha mais pressionado como na análise do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está a abertura da estrutura de acionistas na tela para começar. Nada que chame muita atenção. Na sequência, a gente tem a evolução do preço desde a última análise. Também nada que chame atenção. O gráfico ali parece ter dado bug, parece ter dado um probleminha. Eu consideraria a proximidade dos 12%, não dos 8%, como está aparecendo aí. Mas a mudança, isso muda zero na conversa aqui, na análise como um todo. É só para deixar claro que eu percebi aquele evento problemático. Passando para o dodeus, a gente vê no consolidado, receita bruta com queda de 8,5% ano contra ano, revitido ajustado com crescimento de 2,3% ano contra ano. Vocês viram o que eu coloquei ali. O lucro líquido, as margens aparecem ali. O lucro líquido com 112,2% de crescimento, está mais do que dobrando. Margem robusta nos 48,4%. Vale lembrar que a gente veio de um resultado pressionado no ano contra ano. Então, esse crescimento, apesar de positivo, não é um crescimento de a operação está estourando nem nada. A operação simplesmente está recuperando grande parte da dificuldade que veio no mesmo período do ano passado. A evolução sob uma base mais fraca. A gente vê também ali, é bom, bom no talho, que eu passei meio por cima, mas a gente tem uma forte melhoria na margem ebítida também. Temos uma abertura nova nesse período. A gente tem aí os negócios de renda recorrente, separados do consolidado, que mostra nada mais do que o resultado consolidado, excluindo os negócios, os business com mais volatilidade, com faturamento intermitente, com algo que não é consistentemente todo o período. Então, nesse caso aqui, retirando o varejo, incorporação e a própria holding, que não tem propriamente, não é algo relevante ali operacionalmente, certo? É uma holding não operacional. Nesse caso, a gente vê melhoria generalizada, como demonstrado na tela, nos negócios ali que tem renda recorrente. Não é nada aqui, tem que ser avaliado a parte do consolidado como um todo, mas não deixa de ser interessante ver uma dinâmica diferente ali na... explicada ali da questão dos recorrentes, para ver justamente como é que está aquela área de gastronomia, hospitalidade, o aeroporto e por aí vai. Vejo como interessante, nada que... não acho que é um resultado versus o outro, acho que tem que ser visto em conjunto. A alavancagem vem em um patamar mais alto, ano contra ano, 1,64 vezes dívida líquida sobrevítida versus 1,03 vezes no mesmo período do passado, que a gente tinha comentado como algo a observar, e também um aumento versus 1,44 vezes do período anterior. Não preocupa, mas a gente está em contínuo... a gente vê um contínuo aumento na alavancagem, que não é propriamente algo que possa simplesmente deixar passar despercebido, certo? Então, algo a observar. Assim como o cronograma que tem ali alguma pressão no curto, médio prazo. Vale notar que aproximadamente 700 milhões ali é um bridge loan, basicamente um empréstimo feito só para cobrir aquele tempo, enquanto não tenho a estruturação da operação firmada efetivamente. Agora, aparentemente, já tem pela nota ali embaixo. Então, nada que chame a atenção como algo problemático, mas algo a observar. A operação eventualmente vai ter que lidar com essa pressão mais forte no curto, médio prazo do cronograma da dívida. Está indo para a abertura das operações, para o pause na tela sem perder muito tempo. A gente começou já aí com incorporação. Alguns dados, alguns detalhes. Eu não vejo necessidade de provavelmente aprofundar em cada um desses aqui. Shopping na sequência, com melhoria ano contra ano. A gente vê melhoria generalizada no setor de shoppings. A gente tem o Iguatemi no portfólio, que mostra a evolução contínua, especialmente em shopping de alta renda. Hospitalidade e gastronomia na sequência. A gente fala dos restaurantes fazando, hotel fazando também. E por aí vai. Fechando com a parte que eu vejo como mais interessante aqui na operação nesse momento. Está aqui justamente os motores de crescimento. A gente já tem aí na tela a parte do aeroporto executivo, brilhando novamente. Está com forte crescimento. Ganho de relevância agressiva no operacional financeiro. E isso daí a gente vem falando, a gente vem avaliando e vendo crescer desde lá da fundação do aeroporto. É algo que tem sido bem relevante para a operação. Bem, bem, bem positivo. Um movimento muito positivo mesmo de investimento. O residencial e clubes na sequência iniciando com a evolução muito forte e positiva. Ainda muito pequeno, mas mesmo assim com um ganho agressivo na relevância da entrega operacional, especialmente ali na EBITDA. Então a operação aí vindo com iniciativas que têm se mostrado bem positivas. E por último aqui a gente vê a JHSF Capital, que nada mais é do que um braço para poder abrir oportunidades para clientes ali, dado que a clientela aqui é de mais alta renda, de co-investimento nos projetos da empresa. Então abre aí uma porta de funding que fica completamente sob controle deles. E eles podem se aproveitar inclusive daquela parte justamente de estruturar fundo de investimento para poder viabilizar cada um dos projetos. Eu vejo como um movimento interessante, mas não é nada que mude a dinâmica da operação financeira. É mais uma forma de aproveitar aqui a dinâmica, o setor no qual eles estão inseridos, o público-alvo deles que é um público-alvo com bastante patrimônio. Então vejo como positivo um direcionamento ali de integração de mais uma parte da operação para dentro da empresa se for bem feito, maravilha. Como um todo a operação é bem positiva e resiliente, diversificação dos braços operacionais e o público-alvo de alta renda são fatores muito positivos, especialmente com os motores de crescimento abrindo o horizonte para um crescimento, para expansão sem ter que de fato concentrar ali nas áreas que ela já atuava. Preço do ativo não chama atenção versus outros ativos, não é algo que está ultra descontado, o aumento mais forte da alavancagem passa a ser algo a se observar. A questão aqui continua sendo o custo de oportunidade. A gente tem inúmeros outros ativos com maior discrepância que devem responder na minha visão de forma mais rápida, quando eu falo de preço versus operação e aí em vários setores, não necessariamente no setor de incorporação, nem shopping, nem nada disso, sem intenção imediata então de alocação aqui no JQCF, mas é um ativo que a gente acaba sempre olhando, especialmente para um momento de maior calmaria, deve se mostrar que é uma operação interessante para alocação, possivelmente inclusive de grande parcela de capital. Operação muito resiliente, bem estruturada e com algum nível de espaço ali para expansão com os motores de crescimento. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a versão bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise aí. Valeu galera, beijão!